Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, oh meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tenho é só do meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar Um no outro e dá um nó E eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, oh meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tenho é só do meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar Um no outro e dá um beijo meu amor E eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Tenta o meu por favor